Olá pessoal, hoje são 11 de setembro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Hoje é até uma data que todo mundo recorda, o 11 de setembro das Torres Gêmeas, enfim. Bom, feito esse registro, eu sou Fagundes, hoje são 11 de setembro de 2021 e vamos começar hoje, gente, trazendo algumas perguntas após o discurso do Luiz Fux, que ele fala em democracia ameaçada e tal, e 12 perguntas que eu acho que são interessantes. Como diz o ditado, são as perguntas que a mídia jamais fará para o Fusquinha, o Luiz Fux, continuando. 12 perguntas que a velha mídia jamais fará ao ministro Fux. Se inscreve aí, aperte o sino das notificações, não se esquece, comenta, compartilha, deixe seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária e o nome das pessoas que têm ajudado o canal. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram. Gente, é o seguinte, hoje, sábado, dia 11, tudo nos leva a crer que se Deus nos abençoar, teremos live à noite, às 20 horas. Então, fique esperto aí, todas as suas perguntas e dúvidas sobre os acontecimentos do 7 de setembro. Vai anotando aí, inclusive, quero falar até sobre a convocação do Temer, para ajudar ali, que isso aqui, ninguém percebeu uma jogada fenomenal de Bolsonaro nisso. Mas, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu quero trazer para você hoje à noite. E todas as segundas tem live política, às 20 horas. Então, hoje, às 20 horas, teremos live. Só se acontecer alguma coisa que impedir, mas se Deus quiser, teremos. Bom, primeira pergunta. Ministro Luiz Fux, o senhor sentiu a democracia ameaçada quando o Jacques Wagner disse que o erro do PT foi não fazer uma revolução como Cuba? Essa é a primeira pergunta. O que é uma revolução, gente, como Cuba? A revolução como Cuba é a guerrilha armada invadir o país, como foi. Quem conhece a história de Cuba sabe muito bem. Não os alienados, que é doutrinados pelo PT, que escutam que Cuba é uma maravilha, é o paraíso na Terra. Ô, meu Deus do céu, a coisa mais linda da minha vida é Cuba. Porque, já diz o velho conhecido ditado, pimenta em Cuba dos outros a refresco. Mas, enfim, era isso que ele queria dizer. Que aqui no Brasil, o PT, quando assumiu o poder, deveria ter feito uma revolução. Eles começaram desarmando a população, e aí seria fácil fazer uma revolução armada no Brasil. É porque o exército aqui não apoiou, não tinha um tal de Che Guevara aqui para meter bala nos opositores. Então, não deu certo. Enfim, é bom lembrar também, gente, que eu fico olhando a mídia, nos discursos deles aí, falando que Bolsonaro estimula o ódio, que Bolsonaro estimula atos antidemocráticos nas manifestações. E aí eu me lembrei, quando li essa pergunta aqui, antes de trazer para vocês, eu me lembrei quando o Lulita foi solto. A primeira convocação dele, uma das primeiras convocações dele, foi chamar o povo para as ruas, a juventude para as ruas, para fazer igual estava acontecendo no Chile. Pessoas esfaqueando pessoas, brigando, saindo no tapa, tocando fogo, quebrando tudo. E engraçado é que a mídia não falou que isso era uma convocação de ato antidemocrático. Não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro. Na saída dele da cadeia, hein? 2. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando José Dirceu disse que se deveria tirar todos os poderes do STF? Outra pergunta interessante. O primeiro ponto que a gente deve avaliar aqui, gente, é que Bolsonaro nunca foi contra o STF. Nem o povo brasileiro é contra o STF. Nós estávamos sufocados, revoltados com a ação de alguns ministros dentro do STF. Aqui, José Dirceu, ele pede para retirar todos os poderes, mas ninguém mandou prendê-lo, ninguém viu isso como ameaça. Continuando. 3. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o deputado Adidamos falou em fechar o STF? Outra perguntinha que a mídia não vai fazer, né? Vamos lá. 4. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o Marilene na frente de Lula da Silva disse que odiava a classe média? Ah, não. É porque agora, nesse caso, não tem nada a ver com o STF. Você não pode mexer com o STF. Apesar que nessas primeiras perguntas eram amiguinhos. 5. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Lula da Silva disse em discurso que somos nós contra eles? Não, também não. Nós contra eles. E o engraçado, gente, quem foi que usou esse discurso, gente, de nós contra eles atribuindo para Bolsonaro? Eu não estou lembrado se foi o Fux ou se foi o Pacheco, mas parece que um desses dois aí usou essa termologia aqui para... Mas, na verdade, foi Lula, gente. Foi Lula quem usou isso aqui. 6. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando, por duas vezes, através de decreto-lei, decreto-lei, os governos do PT tentaram controlar a mídia. Não, acho que não também, porque interessa, né? Afinal de contas, é importante a gente entender que sete dos ministros foram colocados lá, cada um com uma especificação advocacional, né? Para defender causas, né? E uma delas é essa daqui. Não é à toa que a gente está vendo hoje o próprio STF utilizando-se de um controle nas mídias. Mas, então, acho que é por isso que eles não acharam, não. 7. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o PT publicou, em 2014, na sua página, uma lista de jornalistas desafetos, desafetos colocando em risco, colocando os em risco? Não, não é ameaça à democracia, não, porque era contra o PT. O PT é a democracia, então... Só é risco quando o jornalista é do lado deles. Aí não. 8. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando dois fugilistas pediram asilo político ao Brasil e foram devolvidos a Cuba? Lembram disso, gente? E é porque Cuba é uma maravilha. Eu não entendo porquê que dois fugilistas, lutador de boxe, pra pessoal da esquerda que não sabe, que foi pra escola, pra faculdade só pra nhanhanhar e baforar e tomar umas birita, né? Pra vocês que não estudaram, fugilista é aquele cara que... Pam, 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 rock malboa! Pam, pam! Pronto, pois é. Dois camaradas vieram de lá, pediram asilo no Brasil e isso, Dilma, sabe o que eles fizeram? Volta pro País das Maravilhas. Vai lá, mandou os caras de volta. A pergunta é, alguém ouviu falar desses caras depois disso? Não, né? E é bom lembrar que na última Olimpíada, né? O cubano que ganhou medalha de ouro, o cara foi premiado com prêmio... Não, eu tenho que tirar o chapéu pra Cuba. Excepcional. Deu uma cesta básica pro cara. É o prêmio do cara, gente. Medalha de ouro, ganhou o quê? Cesta básica. É porque o país é show de bola, valoriza. Continua. Nono. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o líder da CUT ameaçou pegar em armas dentro do Palácio da Alvorada? Lembram disso, gente? Naquele rolo que deu ainda há um tempo atrás, né? Não sei se foi ali... Acho que foi em 2017, gente. Ali, por ali. Depois que o Temer assumiu... Acho que isso aqui foi... Não. Isso aqui foi no impeachment. É, foi no impeachment de Dilma. Lembram? Teve outro que falou que se entrincheirava. Nós ramos pras trincheiras lá, porque não sei o quê. Pra babá. Nós ramos pra... Né? Outro... Não sei se foi a Benedita de Tinha da Silva que falou que a jorraçã empatou do lado. Aquela coisa. Mas ninguém falou. Antes democráticos. Ninguém. 10. O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Mauro Yazid, dirigente do Partido Comunista, Brasileiro PCB, falou que para militantes de direita um bom paredão onde vamos colocar na frente de uma boa espingarda com uma boa bala e vamos oferecer depois uma boa pá e uma boa cova? Ah, não. É porque foram eles. Então é democrático. Liberdade de expressão. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. Né? Foi a fala do menino. Tá? Décimo primeiro. Décimo primeiro, pra quem estudou aí, quem foi doutrinado pela esquerda, é onze, viu? É onze. Décimo primeiro é onze, viu? Pessoal que foi pra faculdade da esquerda que foi doutrinado. Porque vai saber, né? Décimo primeiro. O que é décimo primeiro? Não sei. Bom, o senhor sentiu a democracia ameaçada quando Lula afirma a Dilma que a Suprema Corte está totalmente acovardada? Não, né? Também não. Doze. Eu vou falar doze, porque se eu falar décimo segundo pode ser que se atrapalhe os meninos da faculdade do Lula. O senhor sentiu a democracia ameaçada com a criação do Foro de São Paulo? Boa pergunta. Sentiu ameaçado, senhor Fuske? Não, né? Não. Quem era mesmo? Fidel? Madurinho? E eu não tô lembrado qual foi o outro patriota lá do comunismo. Esqueci. Autor desconhecido, né? Aqui o autor desconhecido foi o, né? Quem fez as perguntas. Bom, gente, tá aqui doze perguntas que eu gostaria de... Realmente, né? São doze perguntas que a mídia não vai responder. Essas doze perguntas... Essas doze... Dozes, né? É pra lascar. Essas doze perguntas aqui deixam claro, né? A postura ativista do STF. Bom, uma coisa é certa, gente. Já vimos algumas mudanças pequenas. Não será... E outra coisa, pelo amor de Deus, não se afobem. Não vai também mudar do dia pra noite, não. Como eu falei pra vocês e se cumpriu, essa briga não acabaria no 7 de setembro. Mas seria o primeiro passo pra uma mudança. E a gente já está vendo esses primeiros passos. A estratégia de Bolsonaro, gente... Eu fico olhando, cara. A mídia tava pronta. Eu tava olhando... Eu comecei a dar uma pesquisada na Constituição. E sabe o que é engraçado, gente? Artigo 85 da Constituição. Cara, olha, é quando eu digo que Bolsonaro é show de bola. O cara é fenomenal. O cara armou o circo, botou os caras dentro, tocou fogo e saiu. Deixou os caras lá. Tudo e a mídia, a esquerda, todos eles já estavam tudo pra ver o espetáculo. Já tava tudo prontinho. Já agora pegamos, 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 pegamos. Não, não pegaram, gente. Artigo 85 da Constituição é fogo, cara. Bolsonaro é... Gente, ó, é por isso que a gente precisa ter conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se Bolsonaro tivesse, naquele momento do 7 de setembro, como muita gente queria, no autorizo, eu autorizo, tivesse feito o que muita gente queria, vocês não sabem. Mas ele teria cometido um crime ali. Essa é a parte interessante da coisa. Poderia ser usado contra ele, apesar de ser a vontade do povo, apesar de ser uma atuação do povo, mas dá uma lidinha lá na Constituição. Porque assim, na verdade, não é que a Constituição torna o ato criminoso. Mas, infelizmente, esse texto da Constituição, no contexto que a gente vive hoje, com o STF e um Senado acovardado que a gente tem hoje, com o rabicho preso lá no STF, os caras poderiam usar esse, interpretar ele de forma diferente, como a gente... Pô, a gente viu os caras querendo interpretar a questão da reeleição do Maia e do Alcolumbre, a palavra vedado, como se a palavra vedado não significasse impossibilidade, né? E aí, Bolsonaro, mesmo tendo a Constituição ao seu lado, percebeu a jogadinha que tinha ali no artigo 85, que também não o criminalizava, mas poderia ser usado contra ele. E, dependendo da forma que ele era trazido e exposto, porque a mídia é mestre para distorcer os fatos, poderia fazer até com que muitos se revoltassem contra ele. Dá uma lidinha lá no artigo 85. O cara é show, gente. Olha, o cara é fenomenal. que depois a gente comenta. Eu quero até comentar com vocês isso à noite, que está lá na Constituição. Tá? Preste atenção. Quando eu disse a você que Bolsonaro encorreria num crime, não é que ele encorreria num crime, mas a mídia traria como um suposto crime e muita gente cairia justamente nessa ciladazinha. Estava tudo prontinho, gente. Os caras estavam só... Vai, Bolsonaro! Vai, Bolsonaro! Vai! Bolsonaro não foi como eles esperavam. Gente, vocês podem ver que a mídia não sabe nem como atacar Bolsonaro nesses últimos dias. Os caras não sabem nem como atacar. Eu estava esperando sair pra tudo quanto é lado. Não, os caras não sabem nem como atacar. Mas deixa pra lá. Vambora, presidente. Parabéns. O senhor é fenomenal. Não se esquece, se inscreve aí e aperte as notificações. Ajuda o nosso canal, gente. Se você ainda não é colaborador do canal, seja um colaborador. Dá aquela forcinha pra gente. E também, se você não pode ajudar a gente financeiramente, ajude compartilhando. Eu agradeço cada um de vocês que tem nos ajudado. Tanto financeiramente quanto compartilhando. E voltando, gente. Presta atenção pra depois não dizer que eu disse que o presidente ia cometer um crime. Não, gente. Mas o artigo 85 poderia ser, né? Devido às nossas últimas interpretações, cada interpretação mais louca, uma mais do que a outra, né? Poderia dar um ar assim de eles, um pezinho pra eles distorcerem o negócio e encaixarem como o que? Presidente é fogo, gente. É tipo mata-cobre, mostra o Bolsonaro. Acabou. Fui.